O que existe muito antes de os portugueses descobrirem o Brasil. É o mais praticado pelos índios Pareci, da aldeia Rio Verde. Dessa bolinha aí, diferente, a raija. Aí é bola, né? É a bola. Nasce da Mangabeira, a árvore típica do cerrado. Retiram quase um litro desse leite aí. Usam uma frigideira para fritá-lo, até virar uma panqueca. Panquequinha emborrachada. Colam as bordas, mordendo. E aí vem um grande momento. Esse pedacinho de borracha é o que vai virar bola. É a câmara de ar. Como? Só enchendo. O sopro mesmo. Estourou. Estourou. Os índios produziram uma bola especial para a central da Copa. Muito bonito, hein? Aí. Sensacional, né? Grande lançamento, fabuloso. Ele tenta o domínio, a bola passou por... A noite, o negócio ficou sério, muito sério. Os índios se reuniram para o ritual do fogo sagrado. Será que pega? Pega. Pega, né? O fogo e assim fortalecer o pensamento positivo para aquilo que eles acreditam. No caso, o Hexa. Lenha na fogueira, pessoal. E cada um com o seu desejo. Uma iluminação enorme, assim, para o técnico Duga. O povo brasileiro pode ter um único pensamento positivo, que é ser o brasileiro, ser campeão mundial mais uma vez. E depois teve a dancinha do povo pareci para aumentar a força espiritual. E tradição, visitantes também precisam participar, hein? Toda energia nessa hora funciona. E não é que funcionou mesmo. Hoje, deu Brasil na estreia. E já esperando os próximos jogos, as próximas vitórias. Quanto mais energia, melhor, né?